Com a turma de teatro para crianças, sob a direção do professor Mike Mota, vamos aplaudir a revolução das novas musicais. O que não é possível? Mi, aconteceu uma coisa muito grave, você tem que me ajudar. Ação agora não vai dar, eu estou cheio de trabalho. Eu estou cheio de tempo para você, e você não vai trabalhar? Mas é claro, você achou que estou todo arrumado desse jeito, pra quem? Pra ir na praia tomar sol? Muito engraçado, desculpe, desculpe, mas a pessoa tem. Bom, agora a gente tem que fugir, mas agora eu vou ficar aqui e me ajudar. Ai sou, mas a primavera quando eu sou o que é que está acontecendo aí? O corpo fugiu. Sei, fugiu. É, fugiu. E pra onde esse corpo foi? Esse é o problema, ele sai do seu corpo. O corpo fugiu. E agora, o que será a resposta melhor? Falou. Calma, calma. Nós temos a solução. Depois, outras mãos. Ela sai do seu trabalho. E a voz vai seguir. Bem, eu acho que não. Vai com a outra terra. Bem, vai com a outra terra. E a voz é fácil. Bom, o que a gente tem de baixo? Até agora é uma reunião com as animais publicais. Isso mesmo. Você chama o seu cartão e você pode achar um laço. Lá. 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 Aqui. Mas se não é o sol, meu grande amigo sol. Como é que vai lá? Lá vai ver. Aqui também. Como é de dormir? Pois agora a gente compreia. Ah, é? Não. Mas se você não ficar aqui, escopreia. Você pode dar mais um tempo que deu pra dar. E você lembra? Você também viu o seu cartão. Não. Tá bom então. Mas vamos continuar. O topo fugiu. Assim, sem o bilhete ou menos? Exatamente. E qual é a mal notícia? Bora. É essa. Ah, mas que bobagem. Toma embora toda hora. Não. Vocês não estão entendendo. Ele foi bom pra sempre. Você quer ver um pequeno? Essa computadora aqui não vai dar em nada. Você faz muito bem o nó. Ele é muito simples. Ele é um artista. Você conhece o nosso local. Quando você passar, ele vai botar. Vem. Eu não sei. Mas vamos. Mas vamos começar a harmonia. Comigo. Já não. Já não. Não sei. 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 Mas vamos começar a harmonia. Comente. Não é você sim. Assim. Comente. Sim. Vai acontecer na harmonia daqui a pouco. Ah, vocês. Comente. Eu não preciso para vocês. Obrigada. Mas vocês também fazem. Não sei. Não sei. Não sei. Por que você pode fazer música? Ou não. Claro que sou. Ah sim. Você pode fazer música. Não sei. Vamos. Vamos. O que vai começar? Domenika, papá! Douwe, douwe, enem! Apixão, apixão! Calma aí, não dá pra mandar alguma rota? Margot de 10, com o gargão de 10, com o gargão de 10, com o gargão de 10. O gargão de 10, com o gargão de 10, com o gargão de 10. Com o gargão de 10, com o gargão de 10, com o gargão de 10. A nota 10! Desculpa, atrás, gente. Desculpa. Pode continuar. Pô, agora que nós faremos, eu vou dar mais pra ninguém. Vai me atuar para o barco. Isso vai dar uma boa sensação. Desculpa, você pode encontrar, gente? É o que parece, né? Ele pode estar em qualquer lugar E o que é pior, pode estar até disfarçado Por que? Você acha que ele acha que ele fala muito rápido? É, acho que não Bom, o que é diferente? O que está acontecendo com o Ciclo? Ciclo, fala comigo Ele está viajando Ele está fora de... Ciclo, fala comigo Eu sou uma esposa ali Tem cara, eu vou deixar O que foi? Ele vai vir na terra O que é diferente Aquele cara ele não lembra alguém? Sim Depois o copo pode passar aqui na pauta O copo não é sério Sim, pela última vez Você dá muita atenção? Muito estranho Hum, peraí Se eu conheço Sudo Ah Ixi Ixi Por que você tinha que agir na boca grande em si? Ué, pra falar Então vocês estavam na terra Há um dia passado de um ano E foi justamente descobrido Agora é sempre brincadeira, não? É isso aí Já atrás está? Não Eu não quero, vai ser uma nota musical O quê? Tudo bem, a gente entendeu Mas agora você entendeu Quem disse? Eu estou de saída, só precisa de gravos de fogo Mas dessa vez, vai estar aqui Eu não volto Vem, 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 vem Eu acho que eu tinha uma ideia Ui, fofota Bom, é o seguinte Então, é o seguinte É o seguinte A gente vai ser Diz com a filha do pé Diz com a filha do pé Grande velha Finalmente, a gente vai se divertir nessa reunião Bom, a gente já deve começar Acho que é ótimo Demais Parece que será um bom dia Bom, mas como eu ouviu dizendo A gente tem muito trabalho pela frente Pois agora, eu preciso de destruir os nomes Mas que história é essa de ficar envolvendo outras mãos do meu carro? Foi certo, nós temos que ir lá trabalhando É isso aí Imaginem só que o outro pronome do meu carro vai ficar tudo desafinado Extra, extra, extra A crítica vai gostar A não ser que você puder Isso nunca Isso nunca Vocês entenderam bem? Nunca Não Se antes não se estava ruim Agora é que acabou mesmo É demais Claro, você tem altas ideias Não Então, o que está acontecendo? Não Poxa, não tem jeito de ver? Pois é Agora é que eu perdi de esperança É, acho que não vou conseguir ficar sem ela É, realmente, acabou Sabe o que é mais difícil na situação de hoje? O que? Não é só não poder cantar como os crianças conhecem Mas agora não aconteceu Mas tem um novo revolução musical Como assim? Olha só quem está ali Você disse que ia embora? Então, vem Ah, quer saber? Que vai embora agora sou eu Ah, espera a gente Vamos ver que o que eles acabaram É que mandei pra gente Só a gente pode fazer isso Mas quer saber? Eu acho que a gente vai fazer isso Não Não sei Apesar de tudo Não somos nada Então eu acredito em vocês Aliás, é muito bom Porque a gente estava E estava demorando Não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL